Oi gente, no vídeo de hoje eu falo tudo sobre o meu cabelo novo, que eu estou mais loira e também explicar como que eu arrumo o meu cabelo, como eu faço aquele bagunçadinho, aquele babyliss no cabelo curto. Gente, quem me acompanha há muito tempo sabe que eu já tive todos os cabelos do mundo, eu adoro mudar e eu e meus cabelos é uma história longa. Até vou fazer um vídeo desse tipo, mostrando assim minha história capilar, vocês vão dar muita risada, vai ser muito interessante. Gente, analisando cabelos antigos, acho mara essa tag que eu vou inventar e postar já já, mas eu estou aqui para falar do meu novo visual. Quem me acompanha aí no snap, quem não acompanha me segue, luiza.acorse, eu estava falando, gente, será que eu pinto meu cabelo de mais loiro ou mais escuro? E eu estava decidida a ficar morena, a pintar meu cabelo de, sei lá, um chocolate, uma cor assim, porque eu acho muito chique. A Muli está rindo aqui, gente, porque assim, eu ficava enchendo o saco de todas as minhas amigas, tipo, o que você acha dessa foto, desse cabelo e tal, e eu cheguei lá e fiz uma coisa completamente diferente. Porque daí eu fui para São Paulo, fui no cabeleireiro, mas daí na hora eu mudei. Falei, não, não é a hora de ficar morena ainda, porque está verão e tal, então verão, loira. Mas eu fui com uma foto da Olivia Palerme, eu queria um loiro diferente, meio avermelhado, mais para o mel, assim. Na verdade, eu peguei a cor que estava na ponta do meu cabelo e falei que eu queria o cabelo inteiro da mesma cor. Só que, gente, não ficou como eu imaginava, entendeu? Porque aí foi totalmente culpa minha, não é culpa do cabeleireiro. É que eu falei uma coisa, só que não ficou bom para o meu tipo de pele. Não sei, eu não gostei, eu achei que ficou muito avermelhado, sabe, o tom de loiro. Porque o tom da ponta era loiro, então ficou tudo daquela cor. Eu achei que ficou muito avermelhado e não conseguia nem me olhar no espelho, assim. Tipo, não gostei, deu o maior trabalho com as minhas amigas, né, Múria? Na verdade, tinha uma mecha que ela não gostou. Essa mecha desencadeou um ódio do cabelo inteiro. Mais vermelho e tal, daí eu não gostei. Daí eu voltei para São Paulo, fui lá e falei, não, não gostei dessa cor, eu quero mudar, eu quero mais para o claro, então. E eu falei para todo mundo, não, não quero ficar loira clara e tal. Não, fui mais para o claro. Falei, não, não gostei desse, tira todo esse laranjado, não quero isso. Quero mais claro. Fui lá e fiquei o quê? Platinada, praticamente. Uma pessoa que ia fazer o cabelo de chocolate, ficou platinada. Mas, gente, eu também não me acostumei com platinada. Entendeu? Daí, isso aí o amor e nem sabe. Ninguém sabe, na verdade. Porque daí eu vim aqui em Londrina, fui hoje no meu cabeleireiro. Na Olivia, que eu sempre vivo há anos. Virei e falei assim, Olivia, você me conhece. Eu estou desde os 12 anos fazendo mecha com você. E eu estou achando esse cabelo muito loiro. Ela foi lá e fez umas mechas invertidas. Ah, você fez mecha hoje? Aham, fiz, amiga. Porque eu não queria contar, tá? Mas eu estou contando aqui no vídeo já. Daí eu fiz umas mechas invertidas. Você entendeu? E daí agora eu gostei. Porque agora está loiro. Não está alaranjado. Está claro. Está verão. Mas não está aquela coisa assim que eu estou estranhando tanto. Foi bem sutil mecha invertida. Você nem percebeu, tá vendo? Não percebi. Mas agora eu estou gostando. Então agora, depois de tudo isso, eu cheguei no cabelo que eu gostei. Está loira. Achei que está bem verão. Mas, gente, eu ainda vou pintar de escuro, tá? Em abril vocês vão ver o cabelo escuro. Ou não, né? Ou não. Não sei lá, mas eu pinto de rosa. Eu sei, gente. É uma loucura. Me contem se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, tudo bem. Ninguém aqui em casa gostou. Todo mundo me prefere morrendo. Já estou acostumada com críticas. Não tem problema. Mas eu estou feliz. Agora eu estou feliz. E me contem aí as histórias de vocês também. Que eu acho que toda mulher já teve problema aí com cabelo. Que não gostou. Que não se acostumou. Né? E eu vou deixar o salão que eu fui lá em São Paulo também. Que eles são ótimos. O salão que eu vou aqui em Londrina também, Olivia. Que eles são ótimos. Eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês. Tá bom? E agora eu vou ensinar pra vocês como eu faço aquele cabelo bagunçadinho. Babyliss. Que eu acho que vai ficar lindo nesse cabelo louro. Eu acho que vai ficar bem praia. Bem beach assim. E é super fácil. Então pra fazer o Babyliss, eu lavo o cabelo normal. Seco. Com secador. Tem que estar bem seco, tá? Pra fazer o Babyliss. E eu estou usando esse aqui da marca Irresistible Me. Que chama Sapphire. Que é 8 em 1. Eu ganhei, gente. Achei o máximo. Porque assim, vem 8 negocinhos desses diferentes. Então tem de todos os tamanhos do mundo. Tem maiores, tem menores. Mas eu vou mostrar os três que eu uso mais. Esse aqui de 25 milímetros, tá? Que ele é um cacho médio. Então pra mim, que tenho cabelo curto. Ele fica um cacho. Não fica cachinho assim, sabe? Fica mais ondas mesmo. Vocês vão ver. Eu vou fazer com ele. Fica muito legal. Esse daqui, bem grossão. É incrível pra quem tem cabelo mais comprido. Que fica bem ondas. Tipo Gisele mesmo. Fica super legal. E eu nunca vejo, tipo, Babyliss tão grande assim. E esse aqui também que veio, eu achei super diferente. Que chama Pearl. E ele dá um estilo... Deixa um pouquinho mais enrolado o cabelo. Mas dá um estilo meio beach hair também, sabe? Não é um cachinho muito certinho. Eu achei muito legal. E eu gostei desse Babyliss. Porque ele esquenta muito rápido. Quer ver? Eu vou ligar aqui. E ele esquenta muito, muito rápido. E também dá pra escolher a temperatura que você quer. Então como eu tenho cabelo mais fino. Eu coloco uma temperatura um pouco mais baixa. Que daí não quebra tanto o meu cabelo, né? E enfim, ele é de cerâmica aqui. Daí não deixa frio, sabe? Eu achei realmente bem legal. Adorei usar. E o mais legal, na verdade, é que ele vem com esses oito tipos de Babyliss diferentes. Então dá pra você fazer um dia um cacho mais largo, né? É só ondulado. Dá pra fazer outro dia a caixa mais beach. Outro dia um cachinho mais cachinho mesmo. Enfim, dá pra todos os gostos. Mas o que eu tô usando mais é esse aqui de 25. Que deixa o estilo que eu gosto. Então já chegou na temperatura aqui. 370 que eu uso. E daí como eu faço o Babyliss, gente? Eu não faço certinho. Essa é a dica, sabe? Eu pego mechas grandes. Porque eu não quero enrolado. Eu quero, tipo, umas ondas. Uma coisa bem messy. Bem... Parece cabelo podrinho, sabe? Eu acho que fica legal com esse tipo de corte. Tipo, longo bob. Então eu começo com a mecha da frente. E sempre faço pra fora, sabe? Pra lá do rosto. Assim, que eu acho que fica... É moldura mais o rosto e fica mais bacana. Então eu pego uma mecha. Passo o Babyliss por trás da cabeça. E enrolo a mecha do Babyliss. Tudo com o dedo mesmo. Esse tipo de Babyliss não tem o grampo. Então eu acho que fica bem mais fácil de usar. Eu adoro. Então eu deixo um tempinho ali. E... Pronto. Vocês estão vendo que não é que ondulou, né? Não é que enrolou. Não fez cachinho. Dá uma ondulada, ó. Fica mais, sabe? Podrinho mesmo. Dei que eu não acabo de fazer, eu dou uma bagunçada a mais com tipo a mão mesmo, assim, sabe? E assim, o cabelo que eu uso, que fica bagunçadinho, você sempre me perguntou no Insta, no Snap. Mais fácil, impossível, mais prático. E eu acho que fica super bacana. Bom, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam aí no meu canal. Deem um joinha. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.